Eu preciso saber a hora, eu preciso ir em um lugar ali, Steve. Steve, Robson? Eu não sou polícia não, velho. Pelo amor de Deus, para com esse negócio aí, você não tá na empresa não, nós tá aqui conversando de boa. Olá, Ulisses Costa aqui, instrutor de segurança privada, também profissional de segurança privada desde 2012. Você já viu que esse vídeo de hoje começou diferente, né? Hoje tem uma pitada nova no canal. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, a gente tem esse projeto aqui desde 2015. A gente posta vídeos aí diariamente pros profissionais de segurança privada. Nesses últimos meses eu tenho postado os vídeos todos os dias. Às vezes eu tenho dois vídeos por dia, tá? Se você ainda não tá no nosso grupo do Telegram, entre que o link vai estar na descrição. O tema de hoje é o vigilante e a utilização do código Q, né? Eu vejo que muitas pessoas, muitos controladores de acesso, vigilantes, porteiros, utilizam o código Q de forma errada. E não falando o código Q errado, mas utilizando ele em um momento errado. O código Q, para quem não conhece, ele foi criado lá por meados de 1900 pelo governo britânico pra facilitar a comunicação entre as navegações. Por quê? Às vezes tinham navios de diversos países, tinha comitivas aí pra China, pra Ásia, pra Índia. E pra facilitar a comunicação foi criado o código Q, que está implementado aí até hoje. E a segurança pública e privada, em especial, utiliza-se muito do código Q. O que eu queria tratar aqui? Eu vejo que muitos profissionais têm uma dificuldade. Vamos ver, você já viu aquele amigo que costuma falar o código Q no telefone? O camarada liga pro outro. Alô? E aí, tem QAP? Ah, tá, eu tenho uma QTC pra te passar, hein? É, rapaz, QRU brabo. Não, dinheiro pra emprestar? Dinheiro é mil, hein? Tô indo pro 36, vou dar QTA, dar QTA, fui, QTA. É, então, você já nunca viu um cara aqui no telefone? Então, senhores, o telefone não é o local correto pra se utilizar código Q. O código Q é utilizado onde? Via rádio, seja rádio Nextel ou rádio HT. Pra quem que serve o código Q? Pra abreviar a comunicação, tá? Eu já vi muita gente falar que o código Q serve pra... Ah, é pra enganar bandido. Ah, é pra fazer não sei o quê. Ah, é pra... É pra poder ludibriar, pras pessoas não entenderem, é mensagem secreta. Não, o código Q tem um simples objetivo. Abreviar a comunicação pra liberar a rede de rádio quanto antes. Agora, vamos lá. Ah, você já viu algum profissional de segurança, vigilante, porteiro, controlador de acesso, que seja, falar código Q e conversar em código Q presencialmente? Como seria isso daí? Peba saiu correndo, o guerreiro foi atrás dele, moço. Mas quem disse que pega? Eu tô te falando com o QTH ali, aqui é Rio Dobrado, hein? Tá bom, Rô, você para de ficar falando esse negócio de código, moço. Toda hora você tá falando esse negócio de código, que eu não entendo essas paradas, não, velho. Pera aí, deixa eu te passar o QTC, eu preciso te falar assim como é que foi, velho. Deixa eu ver, meu próprio celular tá tocando aqui, ó. Ah, vou dar QTA na ligação aqui. Então, como eu tava te falando, o QTH ali é QRU, moço. Tem que ficar de QAP dobrado ali. Ave Maria. Qual que é o QTR aí, no? QT aí, Robson? Que porra é essa? A hora aí, moço. Eu preciso saber a hora, eu preciso ir no lugar ali, Steve. Steve, Robson? Eu não sou polícia não, velho. Pelo amor de Deus, para com esse negócio aí. Você não tá na empresa não, nós estamos aqui conversando de boa. Beleza, eu vou dar QTA nesse mic então, QSL. Ah, pelo amor de Deus, moço, eu vou embora. O cara quer ficar conversando só em código, cagado. Ei, Leandro, volta aqui, moço. Você já falou, eu vou dar QTA nesse mic aí, oi. QSL, o cara pelou. É, a gente viu aí que o nosso amigo aí ficou puto da vida, né? Que o outro só falava tudo em código. O cara querendo bater um papo, conversar, ter uma conversa descontraída, aliviar um pouco a mente do trabalho. E o Guerreiro tava lá falando tudo em código Q. Complicado, né? Então, pessoal, o código Q, como eu disse pra vocês, ele foi criado pra facilitar e encurtar a comunicação, pra ser uma comunicação mais clara, objetiva e sucinta possível, tá? Pra que a rede de rádio seja liberada rapidamente. Mas o que que acontece? Alguns profissionais se confundem e usam em tudo. Usam em conversas pessoais, usam em conversa telefônica, como eu mostrei pra vocês aqui, dei um exemplo. E o pior, esse, no meu ver, é o pior de todos. Alguns profissionais utilizam o código Q em livro de ocorrência e em relatório de ocorrência, que é inadmissível. Imagina como que seria uma situação dessa daí. 05, ocorrências. No QTR, 0 horas, ocorreu a seguinte alteração no QTH. O QSO, QRA, Adenilson, Siqueira, Queiroz, RG, primeiro, sétimo, quinto, negativo, dobrado, barra, sete, estacionou o veículo no QTH errado. Então, foi passado o QTC para o QRA Adenilson, onde o mesmo não acatou. Em seguida, passei o QRU para o fiscal QRA Fabiano, para que o mesmo tomasse a ciência do QRU. Seguindo o QRU do QRA no QTC, afirmado no QTH acima, o QRA já está ciente das ordens e normas em vigor, QSL. Acho que é só isso. O que é isso aqui? Seguindo o QRU do QRA no QTC, afirmado no QTH... Ush, madre. Como é que entende o negócio desse aqui? Deve ser o Rob, certeza. QSD no QTKS. Ah, não dá pra entender isso aqui não. Tô fora. Bom, você viu lá que o guerreiro até desistiu de ler o relatório de ocorrência do outro. Pessoal, o relatório de ocorrência, bem como o livro de ocorrência, ele é um documento. Ou seja, se acontece uma ocorrência, um crime, algo no seu posto de serviço, aquilo ali vai ser baseado como um documento, como prova, ou como uma perícia vai pegar, vai ser levado a juízo. Tanto um documento pra fins trabalhistas, quanto também pra fins criminais, dependendo da situação que ocorrer no seu posto de serviço. Então, o livro de ocorrência, ele deve ser preenchido por texto normal. Você não coloca código Q. Você coloca lá a sua cidade, o cabeçalho, os poçantos, dia tal, de fevereiro, efetivo, vigilante e tal. Você não coloca lá Q.R.A. tal. Você coloca efetivo, vigilante e Ulisses. Horário do posto, você não vai colocar lá Q.T.R. Você vai colocar lá horário, das 19h às 7h. Você não vai colocar lá também numeral, primeiro, sétimo, não. Você vai escrever como se fosse uma redação, um texto normal, sem código Q. Porque muitas das vezes a pessoa que vai ler aquele livro de ocorrência, exemplo, o gestor do contrato, a pessoa responsável pelo posto, às vezes não entende o código Q. Ela vai lá, você faz uma ocorrência, um relatório, cheio de código Q. De QTI, de QTH, de 36, de QTI, QTJ, QSJ. O cara, a manada, não vai entender nada. Então, você preenche o livro de ocorrência, o livro ata, ou uma ocorrência, uma folha de ocorrência, em palavras normais, sem código Q. Beleza? Pessoal, então, eu já vi que muitas pessoas têm dificuldade em aprender e decorar o código Q, em utilizar o código Q e o alfabeto fonético, os numerais da forma correta e na hora correta, tá? E também tem aquelas pessoas que desejam aprender mais sobre o código Q e sobre ser um operador de rádio na segurança privada. Então, eu decidi criar, ainda não está pronto, mas eu decidi criar um curso de operador de rádio para profissionais de segurança e controle de acesso. Beleza? Não vai ser lançado agora. Para você ser notificado, você tem que fazer o quê? Entrar no meu grupo do Telegram. Eu vou fazer um curso baratinho, tá? Não vai ser nada exorbitante, mas que eu vou trazer muito valor. E qual que é a vantagem? O Liz... Ai, vai vir agora. Eu já aprendo o código Q na escola de formação. Lá já me ensinou. Na escola de formação, lá aprendi isso. Está fazendo isso só para ganhar dinheiro. Pessoal, a vantagem de você fazer esse curso que eu vou fazer de rádio operador para segurança privada é que, uma, você vai ter os PDFs que eu vou criar com tudo lá, cartilhazinha do código Q, alfabeto, fonético e numerais. Você vai poder pesquisar a hora que você quiser. Outra, se você tiver dúvida, se você não lembrar de algo, se você quiser assistir aula de novo, você vai dar play lá e vai ver de novo. Agora que você aprendeu na escola, você não consegue entrar lá na escola de novo e aprender a hora que você quiser. Você tem que esperar de dois em dois anos ou ficar pesquisando vídeo na internet que você nem vai saber se é realmente correto ou não aquilo que você está aprendendo. Então, eu vou te dar essa facilidade aí. Fora que você vai poder ensinar para o pessoal da sua família. Se você for um supervisor, coordenador ou dono de empresa, você vai poder mostrar esse curso para os seus colaboradores. Se você for um dono de uma empresa de portaria, você pode comprar o curso e mostrar para a sua equipe. O certo seria dar um curso para cada um. Mas você vai ter essa possibilidade aí, beleza? Então, para você, você vai lançar agora, entre novembro e dezembro. Para você não perder essa oportunidade, você entra no meu grupo do Telegram. Também vai ter um curso de CFTV, monitoramento super completo. Para você não perder, você também tem que entrar no meu grupo do Telegram. Eu quero agradecer aqui o Diógenes do canal Agespe Segurança. Quem ainda não está inscrito, se inscreve no canal dele. O link vai ser o primeiro link da descrição do canal do Diógenes. Embaixo do link do Diógenes vai estar o link do Telegram. E assim também os outros links, contatos. Muito obrigado, Diógenes, pela participação. O canal dele é muito pancada. Tem um conceito leve, né? Trazendo sempre bom humor e informação para os profissionais de segurança privada. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilha, deixa bastante like e compartilha em todos os grupos e redes sociais onde tem profissionais de segurança que vocês conhecem. Muito obrigado. Fiquem com Deus. Sua vida é sua prioridade. Código Q só no rádio, HT ou Nextel.